O bom da gente estar preparado é que a gente nunca sabe quando pode aparecer um cliente querendo nos contratar. Certo dia, eu estava em casa e um cliente ligou pra mim e disse, ó, Fábio, eu tô indo pra maternidade e eu vou ganhar neném. E eu quero que você vá fazer as fotos e sair pra daqui a duas horas. Você pode? E eu disse, claro, claro que eu posso. Estava pronto, peguei as coisas, me organizei e fui. Cheguei lá, fiz todo o acompanhamento, ela estava conseguindo um quarto pra ela, fotografei ela com a família, com tudo. Quando veio a maca pra buscar e a família se despediu dela, eu fui clicando, acompanhando todos os momentos, até a hora que a gente entrou pro bloco cirúrgico. E aí é uma coisa que o fotógrafo às vezes leva vantagem, que ele entra em locais onde muita gente não vai. E aí a gente acaba entrando. Fiquei lá ao lado do pai, acompanhando tudo. O pai até então estava tranquilo, mas quando chegou a hora do parto, ele começou a ficar nervoso, ficar tenso, que é normal. E daí a gente, os médicos chamaram, o médico me posicionou, disse que eu não tocasse em nada dos instrumentos lá da cirurgia, pra não dar problema, lógico, e eu fiquei bem na minha. Mas ele me posicionou no ângulo que seria ideal pra mim, pra fotografar o bebê quando ele estivesse saindo. E aí eu fiquei aguardando, né, porque tem um processo que às vezes demora muito, apesar de ter sido uma cirurgia cesárea. Eu vi quando o médico fez o corte, que ele ficou querendo abrir lá, e um outro que eu tô querendo tirar. Ajudando a pressionar o bebê a sair. E quando, e eu fiquei esperando o momento certo, quando o bebê saiu, eu fiz o clique, e acho que foi, talvez, uma das melhores fotos que eu já fiz até hoje. E eu gosto muito da foto. Inclusive a foto é em preto e branco, justamente por conta do sangue e tudo aí, pra não atrapalhar a questão da estética da foto. E foi uma das melhores fotos, assim, que eu tirei. Eu, até então, nunca tinha fotografado um parto. Foi uma experiência muito legal. Mas a foto, pra mim, é uma das que eu mais gosto. E de vez em quando eu dou uma olhada nela, publico, compartilho, porque eu sou muito fã. Tirei outras fotos depois, aquela foto tradicional, que é a mãe, o pai, o bebezinho junto. Foi uma experiência muito boa, mas isso é um dos exemplos aí do que acontece quando a gente vai fotografar. Às vezes, a foto tem uma história do antes, o durante e o depois. Tchau, tchau, tchau.